Fá, Fá, Fala Fiote, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Michi, vamos continuar essa saga aqui, realmente tá bem cumprida essa saga aqui do jogo Party Hard, que vocês conhecem sim, que vocês viram os outros episódios, eu tô ligado, e vamos lá, vamos dar uma continuidade aqui, vamos agora aqui a Light, uuuh, que que é isso gente? Vamos lá, olha só o navio, que bacana, navio aqui no meio da água, aposto que dá pra jogar a gente na água, e pra esses tubarões aqui, vamos apertar o Ctrl e ver as possibilizações, tá, ah, dá pra entrar no, ah, ó, já saí aqui, vamos lá, dá uma envenenadinha aqui na comida, já tem gente dormindo, já tem gente na bed, tudo mais, aqui ó, envenenar esse outro, aí sai por aqui, provavelmente eu vou escapar da polícia por aqui, né, então tá, calma aí, peraí, peraí, e aqui eu entro, vou pra onde? Uh, sai aqui em cima, maletinha aqui, o que que pegamos? Bom, pegamos bomba, hein, eu vou tacar a bomba aqui no meio logo, né, como assim, subir aqui, é, gostei do cenário, hein, gostei do cenário, então eu vou tacar a bomba aqui, é o F, taquei a bomba aqui, vou vazar, foi, ninguém viu, tô dançando aqui de buenas, é, não matou tantas pessoas quanto eu previ, né, foi 5 de 42, beleza, o pessoal já tá lá, ó, tô dançando, sai fora, sai fora, opa, passou aqui, ninguém viu, por enquanto eles devem estar achando que, devem estar achando que, tem um psicopata solto aqui, peraí, vamos aqui em cima, aqui, ó, eu venho e saio, onde eu saí agora? Ah, não, mesmo lugar aqui, disfarça, dança, sai daqui, aqui, nossa, mas não para de vir polícia aqui, hein, ah, impressão, meu, eles estão lutando a galera aqui, nossa, velho, bom, deixa eu acionar aqui a máquina de bolinha, aqui, eu saio pra onde, aqui, ah, aqui eu saio pra cá, beleza, então tá, 9 de 42, hein, esperar o policial sair, aqui, da linha, pra poder continuar aqui na, 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 na ação, é, realmente, temos poucos recursos aqui, hein, tem que matar na facadinha aqui de leve, hein, calma aí, deixa eu ser o, ser o ganso aqui e sair fora, já matei ninguém, viu, peguei, 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 ai, caramba, e joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá, eita, o tubarão, o tubarão pegou, caramba, vai, mata aqui, mata aqui, tá dormindo, mata aqui, ele vai chamar a polícia? que pai, mata aqui, aqui, ó, mata aqui, mata aqui, mata aqui, ó, o policial, ó, o policial, não vai pegar não, hein, eu vou entrar aqui e vou sair lá, ó, o Mario, ah, o Mario já vai, arrancar a passagem aqui, ó, esperto, hein, calma, eu vou entrar aqui, e não vai pegar, caramba, mas eu entrei aqui, putz, grila, mano, pô, difícil a fase aqui, hein, caramba, vamos agora, ligeiro, hein, eu tava aqui, eu matei daqui, ninguém viu, mata esse, mata esse, mata esse, mata esse, mata esse, mata esse, mata todo mundo, mata esse daqui também, nossa, tomou a pica aqui da manhã de biquíni, caramba, pera aí, pera aí, calma, caramba, aí, matei aqui, aqui, matei aqui, matei isso dormindo, mata o palhaço, aqui o palhaço, mata o menino aqui, matei, esses dois aqui, beleza, uma lady gaga aqui, cover, cara, o esquema aqui é meter o Johnson e, dá facadona aqui, mano, não é só aqui, toma aqui, hum, maravilha, ih, polícia, 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 vem, vem, corre, 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 ah, corre, vou entrar aqui, entrei aqui, ninguém viu, eu saí aqui, perfeito, pega a maleta aqui, ah, roupa pra me disfarçar, ótimo, mata esse cara aqui, é, isso aqui é pegar a galera de frente, e os que estão de costas, literalmente não vê, a senhora, é, senhora, senhorita aqui, ó a caixa aqui, vamos lá, abrir a caixa, tá indo, tá indo, tá indo, vem aqui, vem veneno aqui, mato esse, vem veneno aqui, mato esse, mato esse, esses dormindo, ó, estamos indo bem isso daqui, tá de costas, matou, batei aqui, ó, maromba, chega aí, maromba, matei aqui, maromba, ah, 37,49, isso tá indo bem, muito bom, vem cá, a polícia vai vir aqui, entra aqui, sai aqui, perfeito, batei aqui, cara, o esquema dessa fase aqui é, meteu o Johnson, ixi, tem um tubarão lá, vai explodir, não, chega, é, explodiu, sabia, é uma tomaromba, peguei a mãe aqui, peguei essa de rosa aqui, vem cá, vem cá, vem cá, correu demais, correu demais, como é que falta, falta seis, hein, caramba, mano, tô conseguindo passar aqui, ah, eu vou ser preso, não, não mais, vazei, vazei, ninguém viu, vem cá, rapaz, deixa eu matar o Luciano Barbudo, putz, policial tá aqui, mano, policial tá aqui, aí, foi, maravilha, cara, essa fase tá sendo mais fácil que a outra até, hein, pô, difícil a fase aqui, caramba, pô, difícil a fase aqui, caramba, só mais três, de boa, de boassa, mano, vou pegar daqui, pegar essas duas aqui, e o maromba, pode ligar, rapaz, vencer, uh, uh, a dancinha da vitória, vamos, você tá andando sozinho, mano, cara, vem sim, vem, vem, tá andando sozinho, oxi, tá se entregando, ah não, venceu, perfeito, então fique aí com essa vitória fácil aqui, fácil mais ou menos, pô, difícil a fase aqui, caramba, então, até a próxima, tchau, tchau,